Ainda na BR-153, uma árvore caiu durante a chuva de ontem à tarde e deixou o trânsito interditado nos dois sentidos da pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito ficou totalmente interditado por mais de uma hora. O corpo de bombeiros foi acionado para retirar a árvore e liberar a rodovia. Após a retirada, o trânsito voltou a fluir, mas com cerca de 10 quilômetros de lentidão, no sentido José Bonifácio, Rio Preto. Já no sentido oposto, não houve fila. Felizmente, ninguém ficou ferido. A gente observou essa queda de árvore porque, pessoal, em toda a região os ventos foram muito fortes. Pode rodar as imagens novamente para mim, o pessoal que estiver soltando essas imagens, para mostrar o impacto dessa árvore na rodovia. A rodovia, a BR-153, é um local de grande fluxo. A gente sabe que, durante a semana, é muito movimentado porque muita gente utiliza para ir até Rio Preto. E, aos fins de semana, o pessoal que está em período de lazer também utiliza muita rodovia. É uma rodovia com pista simples em vários trechos. Aí veio o vento forte, veio a chuva forte e caiu essa árvore, como a gente observou. Aí tem aquela coisa. Imagine você, essa queda de árvore em cima de um veículo ou de uma moto que estiver passando pelo local. A tragédia que pode acontecer aí nesse caso. Por sorte, foi apenas esse problema no trânsito e ninguém ficou ferido.